Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O programa Luz para Todos foi prorrogado por mais quatro anos. Com isso, o governo garante que a energia elétrica entre na casa de mais pessoas que vivem em localidades isoladas do norte e nordeste do país, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O decreto do Ministério de Minas e Energia foi encaminhado para a Casa Civil e prevê a prorrogação do programa Luz para Todos até 2022. Com isso, mais dois milhões de brasileiros vão ter acesso à luz. A prorrogação do decreto vai permitir que obras que estão em andamento sejam concluídas. A prioridade é levar energia elétrica às regiões norte e nordeste do país, aos moradores de áreas isoladas, como os ribeirinhos, quilombolas, indígenas e pequenos agricultores. O programa Luz para Todos existe há 15 anos e tem como objetivo levar energia elétrica para a casa de todos os brasileiros. Até o fim do ano passado, 16 milhões de pessoas foram beneficiadas. Só nos últimos dois anos, 500 mil pessoas passaram a ter acesso à eletricidade em 15 estados. Uma pesquisa feita pelo Ministério de Minas e Energia apontou melhora na qualidade de vida, aumento de renda e novas oportunidades de trabalho para as famílias atendidas pelo programa. É fundamental ter em qualquer lugar que você mora, não importa se na área urbana ou na área rural, o que importa é você poder ter a sua geladeira funcionando, prestando o seu serviço, é você ter o seu rádio e sua televisão como instrumento para que as pessoas possam se informar, é você ter acesso ao telefone, porque cada vez mais aumenta o número de brasileiros com o uso do celular, do móvel, do telefone móvel. Ou seja, a energia é um bem fundamental para a vida das pessoas. E olha só, a gente recebeu um vídeo da Ana de Jesus Rocha, agricultora familiar de 59 anos, moradora lá de Macaúnas, na Bahia. Por lá, a energia elétrica chegou há três anos e ela mostra para a gente no vídeo a diferença que o Luz para Todos fez na vida dela. Hoje eu estou muito feliz, porque tem as minhas coisas geladinhas, tem o meu suco, tem a minha água geladinha na geladeira para me beber a hora que eu quiser, toda hora, ter a minha água gelada para levar para a roça, para vender na roça, porque antigamente levava era água quente para a roça, bebia água quente, tinha vontade de tomar um suco gelado, não podia, porque só bebia quente, porque não tinha geladeira para colocar no gelo. Comprar as minhas verduras tem que ser pouquinho, porque não tinha geladeira para colocar. Se tinha uma carne, tinha que comprar, colocar no sol para secar, não tinha direito de comer minha carminha fresca, a hora que quisesse. Então, hoje eu estou muito feliz, porque tem a geladeira, para botar minhas coisas tudo dentro da minha geladeira. Aqui, olha, a minha luz, ligo, desligo, graças a Deus. E agradeço muito a Deus, porque tem minhas coisinhas aqui em casa. Um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, revela que no primeiro mês de intervenção federal no Estado, 20 indicadores de segurança evoluíram favoravelmente. Latrocínio, roubo a banco e homicídios recuaram em março. Para se ter uma ideia, mortes causadas por intervenção policial caíram mais de 11% quando se compara março de 2017 com o mesmo mês deste ano. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer disse que foram dados apenas os primeiros passos com a intervenção no Rio de Janeiro e que 20 indicadores já mostram alguma melhora. O presidente lembrou que não existe mágica na segurança pública e que é preciso fazer mais. Ele escreveu o seguinte, estamos trabalhando e vamos devolver a tranquilidade ao povo do Rio. E agora, mudando de assunto, Sebastião Pinheira será recebido daqui a pouco pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Pinheira está em visita oficial ao Brasil e participa de uma reunião de trabalho com o presidente Temer. Após o encontro, os dois colegas assinam acordos bilaterais e fazem uma declaração à imprensa. Eles ainda almoçam juntos no Itamaraty. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior e o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. No ano passado, o intercâmbio comercial entre os países chegou a 8,5 bilhões de dólares, alta de 22% em relação ao mesmo período de 2016. Bem, nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.